Os livros na estante já anotei mais Tanta importância Do muito que eu li Do pouco que sei Nada me resta A não ser A vontade de te encontrar O motivo Já nem sei Nem o que seja Sou para estar A seu lado Sou pra ler No seu rosto Uma mensagem de amor É a mensagem de amor A noite eu me deito Então escuto a mensagem do ar Vagando entre os astros Nada me move Nem me faz parar A não ser A vontade de te encontrar O motivo Já nem sei Nem o que seja Sou para estar A seu lado Sou pra ler No seu rosto Uma mensagem de amor A mensagem de amor A mensagem de amor A mensagem de amor É a mensagem de amor Uma mensagem de amor Obrigado.